1. Isaías, capítulo 14, verso 13, verso 14. Isaías, capítulo 14, versículo 13, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da consagração, da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo. Vamos para finalizar esse texto e vamos abrir o livro do Gênesis, capítulo 2. Amém? Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Amém? Deus e Pai, toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. E Pai, em nome do teu Filho, amado Jesus, nos escuta, Senhor, nessa noite. A nossa súplica, a nossa petição. Senhor, toma essa palavra em tuas mãos. Fala com o teu corpo, Senhor. Que não venha a ser amigo, porque a sua fé é um instrumento, mas que venha a ser o Senhor com o teu povo. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Para mim é um dos textos mais interessantes da Bíblia. Porque nós sabemos que Lúcifer, ele se exaltou de uma tal forma. Para quem não sabe, Lúcifer, ele era um querubim, mas ele era um querubim ungido. Lúcifer era um ser que Deus fez, mas era um ser que Deus fez totalmente diferente. Era um ser que Deus fez com uma totalidade muito grande. Era um ser que Deus fez com um poder indizível. De modo que não podemos contar. Quando Deus queria falar alguma coisa com os demais anjos, ele chegava até a Lúcifer. Lúcifer, ele era o responsável pelo coral dos santos. Ou melhor, ele era o responsável pelo coral de Deus. Ele era aquele que regia todos os anjos. Ele era aquele que conhecia todos os musicistas de Deus. Ele era aquele que conhecia todos aqueles que gostavam de louvar. Ele sabia separar aquele que louvava e aquele que não louvava. Ele sabia qual era aquele que era beque. Ele sabia qual era aquele que é contra o bounty. Ele sabia qual era aquele que é penou. Ele sabia as demais classes de anjos e naquilo que todos os anjos faziam. Isso é a palavra do Senhor. que ele começou a receber bastante elogio e ele começa a se exaltar e lá no céu não existe esse negócio de se exaltar, quando um ser ou quando um homem, ele se exalta ele não tem mais parte com Deus porque a Bíblia diz que nós somos dependentes do Senhor e quando ele começa a se exaltar ele começa a perceber como uma família nós começamos a perceber o texto que nós vemos em Isaías que ele quis subir a mais altas nuvens ele quis se assentar no trono maior que o trono do nosso Senhor e quando o meu Deus, o teu Deus ele percebeu essa situação ele chamou o Lúcifer na sala dos santos de Santos e quando ele chama o Lúcifer na sala dos santos de Santos ele suga ele suga toda a unção e suga todo aquele poder que havia de sobre Lúcifer e guarda, e fala assim agora você vai ser expulso do céu porque ninguém que se exalta tem parte comigo eu quero começar essa breve palavra a dizer pra você que ninguém que se exalta tem parte com o Senhor é por isso que quando Deus manda nós ajoelharmos e orarmos é porque nós somos dependentes dele e não há ordem de nossa vida a um ser o Senhor e exatamente no momento que Deus fala isso pra ele ele conseguiu iludibriar todos, ou melhor, a terça parte dos santos pra você ver que o diabo tem poder de convencimento o diabo ele consegue convencer o ser humano de uma tal forma é por isso que a Bíblia diz que ele ganará até os escolhidos porque ele tentou convencer a terça parte dos santos e a terça parte dos santos nesse que eu com ele e hoje são todos esses temores corruptos promiscos que nós vemos hoje na terra meu Deus e diz a palavra do Senhor que ele guardou consigo aquela unção que colocou sobre Lúcifer e Satanás achou que o plano de Deus que o plano do Senhor ia ser destruído mas ninguém consegue impedir todo o plano e todo o projeto que Deus tem pra tua vida eu quero conversar nessa mensagem e dizer pra você que aquilo que Deus falou que ia acontecer vai acontecer aleluia aquilo que Deus falou que vai fazer que vai fazer porque quem fez a promessa não é mentiroso o homem mente o homem faz que não acontece mas o meu Deus e o teu Deus ele faz quando ele fala que vai fazer pode passar o céu e a terra mas a palavra de Deus ela não pode passar João disse assim que eu sei que tudo pode e nenhum dos teus planos dos teus projetos teus pensamentos podem ser frustrados amém e quando Lúcifer ele já está quando ele começa a virar Satanás ele tentando iludir e criar o Senhor Deus falou assim o plano não pode parar e diz a palavra do Senhor que Deus ele para entre o céu e a terra e fala assim eu vou fazer um diferente Deus ele fez três classes de seres o primeiro ele fez os anos tudo aquilo que é divino tudo aquilo que é lindo tudo aquilo que é invisível o segundo ele fez os animais totalmente racional totalmente aquilo quando morre morreu é por isso que nós não sentimos quando comemos uma carne bovina é por isso que não sentimos quando comemos uma carne de boi como ele é uma carne de corpo é por isso que não sentimos porque eles são apenas armas viventes agora quando o ser humano mata outro ser humano aquele que matou ele sente porque ele matou uma alma que Deus o próprio Deus fez para ele aleluia isso é a palavra do Senhor que quando Deus ele quer fazer a terceira classe do ser ele falou assim eu vou fazer um ser diferente Deus ele para entre o céu e a terra e ele pega aquilo que é divino poder poder invisível ele vai lá no solo e pega o barro e quando ele pega o barro ele falou assim o que vai acontecer se eu juntar aquilo que é divino e aquilo que é da terra e Deus ele junta quando ele deu junta ele ouve tem um resultado e o resultado é você aleluia você foi feito por aquilo que tem no céu e por aquilo que tem na terra e é por isso que satanás ele te detesta não é quando o seu lugar de três anos não é porque a senhora que é pastora não é porque as irmãs são missionárias não é porque as irmãs vão ser algo da parte não satanás ele te detesta porque soprou e tinha o fôlego de vida não foi o fôlego de vida que era soprado e só ele tinha o poder que era dele só você agora tem e é por isso que ele te detesta porque você é nascido de Deus você foi feito dentro de Deus Deus falou assim agora eu vou reunir a trindade vamos fazer o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e ele começa a formar o barro começa a formar depois que ele agitou todo o barro ele sopra o fôlego de vida e aquilo que estava em Lúcifer foi dado pra você satanás ele te detesta porque você é ser humano a palavra ser significa criar o invisível e a palavra humano é derivada da palavra homus terra você foi feio da terra mas você não é daqui porque a adoração ela não é da terra a oração ela é celeste quando nós chegarmos no céu nós só vamos ver a adoração satanás ele te detesta porque ele não consegue mais adorar a ninguém satanás ele te detesta porque ele não consegue mais louvar como ele louvava satanás ele te detesta porque ele não ele não consegue adorar mais e nem ser adorado na proporção que você adora a Deus e a primeira coisa que satanás tira de você quando a pessoa se desvia a primeira coisa que satanás tira é o brilho é a imagem e depois ele tira o louvor a semelhança aquilo que o Espírito santo te deu aquilo que Deus ele te deu o nome de Deus me deu essa palavra aqui quando a Valor falou que eu ia pregar eu ia me dar essa palavra eu ia me dar eu ia me falar tinha muitas pessoas aqui com vontade de parar meu Deus aleluia com vontade de desistir desiste não ele não desiste não porque tu for aspeito dentro de Deus Deus ele te fez com muita alegria ele falou assim é esse que vai reinar é essa que vai reinar esse aí é diferente esse aí só quem tem parte com ele sou eu porque essa aí é a menina dos meus olhos aleluia desiste não Deus me leva mesmo pessoas querendo parar por causa da luta por causa da prova por causa da peleja por causa da batalha ele é o próprio Deus que te dá luta aleluia satanás não dá luta para o risco mas dá tentação diferente agora a prova não vem da parte do senhor a prova não vem da parte de Deus é o próprio Deus que dá luta para ele mesmo te aprovar oréia está exontente tornemos ao senhor porque ele nos resgatou e nos guardará ele que fez a ferida e ele mesmo que vai lhe dar nos resgatou e viveremos diante dele é o próprio Deus que permite as pessoas que nos afrontam é o próprio Deus que permite estão sendo instrumentos de Deus para nos moldar a luta ela vem para moldar a tentação ela te derruba mas a luta está doendo glorifica Deus está difícil da glória do senhor porque é nessa luta é nessa prova que Deus vai te abençoar e é o momento mais difícil da tua vida que Deus chega a voz disse assim senhor estou vendo meu filho morrer e Deus falou assim calma porque eu escutei o choro do menino e a lágrima de Ismael descendo e Deus disse calma eu estou nessa situação eu estou nessa prova junto contigo Isaías disse assim quando passares pela prova vai passar quando passares pelo fogo vai ter que passar quando passares pelos rios vai ter que passar mas o texto termina eu te tomo pela própria direita e te digo não temas não temas não temas porque eu te ajudo é Deus abençoando a nossa vida mas nós temos que mostrar para Deus que estamos interessados senhor eu sou a tua imagem e a tua semelhança eu não vou parar porque o meu Deus ele não para o meu Deus ele é perpétuo ele é contínuo a estrada de Deus ele é uma só e quando nós entramos na estrada de Deus como Jesus é o caminho já é meio caminhão dado aleluia e Deus está falando isso para mim e para você não pare irmão não é hora de desistir não pare porque Deus ele vai abençoar a nossa vida amém que os irmãos com essa palavra de Jesus aleluia gente